Brasil! Brasil! Gente, se depender da minha torcida, já são exa. Já são exa? Já são exa. Já são exa. Espero que não dependa da sua torcida, viu? Oi, migues! No vídeo de hoje eu vou dar dicas de looks para a Copa, porque vocês pediram e quem manda aqui neste canal são vocês. Vem comigo que é sucesso! Bom, vamos lá, migues. Eu separei aqui duas possibilidades para assistir o jogo da Copa. Neste nosso Brasil Baranil que vai jogar. Tem duas situações. Ou você se vestiu para ir trabalhar de manhã, afinal de contas você é uma pessoa que paga seus boletos em dia e tem que ir com uma roupa que faça alusão ao Brasil. Que fique prontinha para depois emendar com um happy hour, com um barzinho, com os camarada na hora de assistir o jogo. Ou você está de folga, não vai trabalhar nesse dia, é rica, trilhardária, não precisa trabalhar e vai emendar direto para o jogo. Ou tem jogo que é dia de domingo também. Então vamos lá que eu separei duas hipóteses aqui e vou começar com a possibilidade do trabalho. Primeira dica. Foco nos detalhes. Vou falar igual o treinador da seleção, não faço ideia de quem ele chega. Quem é, moço? Treinador da seleção? Tite. Tite. Pois então, eu sou Tite, migues. E você, meu jogador, preste atenção em mim. Foco. Atenção nos detalhes. Você vai jogar comendo pelas beiradas. Você não vai focada no gol. Você não pode de verde e amarelo, do pé à cabeça, trabalhar. Porque, convenhamos, a gente ama o Brasil, mas as cores são podres. Verde e amarelo não fica bom para ninguém. Se fosse um vermelho e branco, um negócio de Japão. Se fosse uma combinação, até um preto e um vermelho. Sei lá, migues. Tem milhões de duplas de combinações aí que funcionam muito bem no look. O verde e amarelo tem que ser chique para segurar. Brasileiro já nasce guerreiro. Já nasce no poder. Porque juntar verde e amarelo não é brincadeira. Então, foco nos detalhes. Você vai trabalhar de manhã, depois vai emendar com o jogo. Quer fazer uma alusão à torcida do Brasil, mas não quer chegar do pé à cabeça, canarinho. O que você vai fazer? Vai botar uma camisa branca com um detalhe verde. De repente, um lenço verde. De repente, até um cardigan verde. Vou liberar para você um cardiganzinho verde. Assim, um detalhe ou outro. Um acessório que tem um tom amarelo, um brinco ou alguma coisa que faça alusão ao Brasil. Graças a Deus, várias marcas fizeram aí opções que não é aquela camisa da seleção mesmo. É uma coisa assim, uma basiquinha, uma camisinha branca que tem um detalhezinho aqui da bandeira do Brasil. Ou, né, que tem nas costas um negócio assim, que tem um frizz aqui amarelo. Não precisa ser aquele amarelo um ovo, chegar chegando em piu-piu. Não precisa disso. Você tem que pensar que você não pode usar do pé à cabeça aquele verde, amarelo, medum. Porque você vai trabalhar. Você tem que enfrentar reunião. Você tem que chegar no trabalho, seja ser um ambiente de trabalho formal ou não. Você não pode ir para a pessoa que vai jogar, que vai entrar no campo para fazer o gol por nós. Não pode. Jamais. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar de repente um acessório verde, fazer a vez no look. Então, assim, a ideia é você botar algum toque de brasilidades, mas sem excessos. Fechou? Aí, temos mais uma possibilidade para você que vai para o ambiente de trabalho antes de emendar com o jogo. Migs, você é uma pessoa que segura o visual amarelo? Você segura o visual verde? Então, vamos pensar em possibilidade de você usar essas duas cores. A primeira é o verde bandeira. Pode ficar muito chique se você fizer ou um visual monocromático, mas aquela cor bem sóbria e com acessórios de cores neutras, como preto e bege. Ou você pode jogar um blazer nesse verde bandeira e colocar outros elementos neutros no look. Então, uma calça de cintura alta, de lavagem escura, jeans. Você pode colocar uma blusa branca por baixo. Você pode colocar esses acessórios neutros. Então, você vai ter o toque do Brasil ali no seu blazer, mas não vai ficar excessivo. Isso é um visual que eu usaria até fora de época de copa. Acho que fica muito chique. E depois, você pode, de repente, botar e guardar uma blusa amarela dentro da bolsa. Antes de emendar com o happy wall, você troca essa blusa branca por um amarelo e, ó, já sai Brasil, Brasil. Tem formas de você usar as cores e ficar chique. O amarelo também fica muito bom nas peças de alfaiataria, como, por exemplo, não é mesmo? Numa saia aí muito chiquetosa. Ou então, numa camisa social de seda. Quando eu falo seda, viu, Migs? É uma camisa tipo isso aqui. Uma camisa um pouco mais arrumada. E outra possibilidade, Migs, sempre nessa vida, é o azul e branco, como eu estou vestindo hoje. Faz um remotamente aí, uma alusão, o Brasil faz. E é uma combinação sempre muito mais arrumada do que o verde e amarelo. Agora, vamos para a segunda parte do vídeo. É feriado! É domingo, mona mua! A gente vai se acabar de comer Cheetos. Cheetos não está me patrocinando, viu, Migs? A gente vai se acabar de comer Cheetos e beber cerveja, porque o Brasil está em campo e eu não vou trabalhar hoje. Então, bora pra fazer looks fashionistas, verde e amarelo, que é nessa hora que a gente vai vestir a camisa. A primeira opção é pra descer madeira. É a camisa dessa relação com a calça branca. Porque já que é final de semana, já que você não tem que ir pro escritório, você pode realmente meter o pé na jaca e ir toda de Brasil. Eu tenho uma camisa dessa relação, curtinha, feminina, que eu boto ela com uma calça branca. E geralmente eu uso nesses dias, que eu não tenho nenhum outro compromisso. Minha única obrigação do dia é assistir o jogo, porque aí a gente vai ficar caráter mesmo. Aí a gente pinta, põe azul, uma verde, uma amarela, uma verde, uma amarela. E tá tudo bem, porque você não tem um compromisso profissional pra aquele dia. Outra possibilidade é para você que não mora em cidades que fazem frio, porque nós estamos em junho, mas tem gente que ainda tá enfrentando calor. Pode botar um shortinho jeans com a camisa da seleção ou uma camisa tema. Que tem aí, quando eu falo camisa tema, amigos, é esse povo que fez, marca que fez camisa pro Brasil. Você bota essa camisa aí de brasilidade, põe um lenço dobradinho, amarrado aí como se fosse um cinto, na fivela do seu short jeans e ó, partiu. E outra possibilidade, para você que já enfrenta baixas temperaturas, nesse nosso sul do Brasil que vai estar frio para caramba em junho, o que você vai fazer, amigues? Você vai colocar essa mesma camisa tema do Brasil, só que com uma jaqueta jeans, de repente aí vai deixar alguns detalhes, como lenço no pescoço do Brasil também, ou então até uma calça amarelona. Você pode também pisar mais forte na jaca, porque afinal de contas é jogo do Brasil, é domingo, nós estamos trabalhando. Mas você pode equilibrar esse visual com a jaqueta ou com outro casaco, para não passar frio no jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, amigues. Vamos lá, que a copa é nossa. Vamos lá, que a gente tá afim, é dar bagunça. Eu não sei vocês, eu não assisto jogo nenhum, eu fico lá só falando gente, quem é aquele ali, é Robinho que tá jogando? Não sei nada, mas me divirto do mesmo jeito, adoro montar os looks. Mandem dúvidas se vocês tiveram alguma sobre esse tema aqui nos comentários e vamos nessa. Ah, se inscreve no canal. Fui.